Salam Aleiko rapaziada, tamo naquele pique aí e hoje o vídeo vai ser sobre o que mano? Mesa digitalizadora, como se acostumar com a mesa digitalizadora, quais exercícios podem ajudar e eu vou mostrar com uma leve configuraçãozinha, uma magia do bruxo, uma magia do bruxo na hora de tu pegar e configurar a tua mesinha ali, beleza? Que ajuda demais mano, ajuda demais e alguns exercíciozinhos ali pra liberar essa tua mão no Paint Tool Sign, no Photoshop ou no Illustrator ou no programa que tu queira utilizar, beleza? Então vem com nós, deixa teu like, se inscreve no canal é os guris, é as gurias, vamos dá-lhe pra não tomar, bora pro vídeo Então rapaziada, muito simples, eu tenho uma One by Wacom, pra quem não conhece minha mesinha, essa daqui uma One by Wacom, tem vários modelos de mesa da Wacom, tem da Huion, tem da X-Pen, coisa eu recomendo sempre as mesas da Wacom porque eu sempre utilizei Wacom, até combina com a minha camiseta paradinha aqui ó mano, é nóis Wacom, então eu sempre utilizo mesas da Wacom, são super boas e eu vou mostrar pra vocês como é, como ela vem configurada e como tu deve configurar ela no teu computador antes de tu iniciar qualquer trabalho antes de tu conectou ela, instalou o driver dela, ele atualizou, tu vai nas configurações dela e eu vou mostrar pra vocês como é a configuração dela vocês vão vir na área de trabalho de vocês e aqui vocês vão pesquisar o Wacom, que é a marca da minha mesa pesquisei pela Wacom, o que que eu vou fazer agora mano? não vou vir aqui em Wacom Desktop Center, vou vir aqui em propriedades da mesa gráfica que vai falar sobre a minha mesa que tá instalada aí vai abrir esse painelzinho bonitinho aqui e o que que acontece? aqui ele tá mostrando, geralmente quando a gente compra uma mesa digitalizadora ela vem configurada desta maneira eu vou mostrar, vou explicar pra vocês o que que é a sensibilidade da ponta a sensibilidade quer dizer que quanto mais suave, mais suave for a sensibilidade qualquer toquezinho que tu der na tua mesa digitalizadora, com a caneta pega, ó, qualquer toquezinho que tu der com a caneta na mesa ele já vai dar um troço muito grandão por quê? porque a sensibilidade tá suave, o toque tá suave então qualquer toquezinho que eu der, ele vai ficar muito grosso e não vai conseguir controlar e aqui eles mandam a tua mesa justamente no meio ela não fica nem suave, nem muito firme qual que é a configuração que é o ideal que eu coloco sempre? firme por quê? porque daí eu sei que não vai ser qualquer toquezinho que vai estourar meu traço vou ter que apertar um pouquinho mais ali a minha caneta pra ela dar uma engrossada no traço vou abrir um pendito do sai aqui vou criar um arquivo 3000, 3000 pixels pra vocês verem então eu vou fazer primeiro um exemplo, ó vou botar aqui a minha mesa digitalizadora vou botar como se fosse suave, ó e vou vir aqui, vou desenhar, ó eu não tô conseguindo fazer um traço bem fininho já que eu nem tô colocando muita pressão na mesa tô muito devagarzinho muito suave agora deixa eu botar aqui, ó, no meio vamos ver a diferença já, ó ó, já consigo controlar um pouquinho mais a minha suavização mas eu queria deixar mais fino ainda, ó agora eu vou mostrar pra vocês como é opa, com a configuração firme vocês vão ver a diferença olha o traço fino que eu consigo fazer com a mesma espessura, ó com a mesma espessura do brush eu consigo fazer um traço mais fininho olha a diferença desse primeiro traço aqui vou criar uma outra camada a diferença desse primeiro traço pra esse traço de agora, ó que eu consigo controlar nele, ó é, mano, absurdo a diferença que faz essa pequena configuração beleza? aí aqui tu tem a distância do clique duplo se tu ver, eu não mexo nisso aqui, nada aqui eu mexo no botãozinho tem dois botões aqui que tu consegue configurar na tua mesinha e clique direito, enfim e aqui o mapeamento no caso eu sou canhoto então eu não queria que ficasse pegando aqui nessa coisinha então eu peguei e desabilitei também o qualquer outra coisa, né deixei meu mapeamento como se fosse assim, ó que daí como o próprio cabo é aqui perto do computador pra não deixar a minha mesa virada eu botei ele pra cá e posicionei ele aqui, ó na orientação eu botei ele vem como pode botar como retrato paisagem invertida o meu é paisagem, ó aí ele mostra que eu vou ter que desenhar aqui, ó conforme tá mudando ali embaixo pra ver se vocês aqui eu acho que vocês tão vendo não sei se meu webcam tava em cima ali mas aqui no modo paisagem tu muda, ó e vai mudando como tu teria que utilizar a mesa no caso eu é paisagem, ó tá mostrando que minha etiquetinha ela tem que ficar virada pra direita e é como fica depois que tu configurou desse jeito botou a caneta ali na sensibilidade da ponta firme e botou o o mapeamento aqui de acordo como tu quer mano, é só desenhar aí qual que é o modo que tu que tu faz quando tu se acostume com a mesa digitalizadora tu vai pegar é muito simples ó beleza trouxe pra cá aí tu vai baixar a opacidade é como se tu fosse fazer uma vetorização tu vai pegar o teu desenho aqui no Pentitussar a gente tem isso de botar a suavização bota uns 10 de suavização e tu vai vir aqui vai botar uma cor preta e tu vai começar a fazer o desenho nunca deixa um traço muito nunca deixa um brush bem fininho assim ó e tu não consegue ter muito controle sobre a sobre a tua mesa digitalizadora sobre a pressão por quê? porque é bom tu já ter um tamanho grande porque daí tu sabe que ele não vai passar desse tamanho brush ó mas que tu consegue se tu quiser tu consegue chegar até aquela espessura então eu costumo não deixar muito fininho né nem muito grande mais ou menos um meio termo aí ó onde tu consegue dar essa treinada aqui óbvio eu tô fazendo um traço sem o estabilizador mas tu consegue aí ó esse é um dos melhores exercícios que tem pega um alguma coisa aqui no peixe tu sai e bota um estabilizador 10 10 até 15 aqui e daí ele não fica tão suavizado por quê? porque lá no Illustrator não tem suavização vou até abrir o Illustrator aqui deixa eu deixar ele abrindo aqui porque no Illustrator não tem suavização opa aí o que que acontece tu tem que o que que mudou de brush ué parou de pegar minha pressão aqui do nada aí voltou o que que acontece mano lá no Illustrator não tem mesa não tem a não tem a parada de suavização então tu tem que saber fazer na raça o troço sabe na raça o teu desenho aqui não aqui tu tem a suavização então tu consegue ter um controle melhor mas é aquilo e outra coisa tentem não desenhar com a mão colada na mesa digitalizadora tenta fazer com que a tua mão deslize isso é um treino muito bom pegar um vamos dizer que eu vou fazer um traço daqui ó até lá em cima tenta fazer um traço que tua mão só tua mão deslize pela mesinha ó tenta precisar tipo fazendo parando fazendo parando sabe então isso ajuda muito mano tu soltar a mão no caso aqui ó um exemplo vem aqui tenta fazer com que deslize a tua mão sobre a mesa digitalizadora isso é muito bom ó não deu certo ctrl z e vai de novo ó a única o único momento que tua mesa tua mão tem que ficar realmente colada na mesa assim que tu não precisa mexer o braço inteiro pro desenho é quando é um traço curto né alguma coisa curtinha mas até mesmo alguns traços que tu acha que são curtos tu acaba mexendo só a mão né mas é um o exercício é esse eu passei durante semanas pegando rostos e abri no Illustrator e ficava vetorizando eles por mais que não ficasse igual né ou que eu não conseguisse o resultado mais ou menos como eu queria eu tava ali treinando todo santo dia eu sei que é muito difícil no início tu pegar amanhã da mesa digitalizadora né mas com o tempo e a prática tu vai pegar eu pensava mano eu não vou conseguir desenhar nunca velho eu olhava os caras falando fazendo trabalho com mesa digitalizadora eu falei cara não vou conseguir me adaptar não vou aí com o tempo mano não desisti continuei tentando 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 e hoje a gente tá aí né mano tô passando um pouquinho do que eu sei pra vocês e digo que tem como mano tem como fazer mas o problema é que a gente as vezes vai a gente mesmo fica se martirizando né falando não não vou conseguir mano é muito difícil não é pra mim comprei uma mesa digitalizadora joguei dinheiro fora sabe então mano olha aí ó e outra muita gente tem dúvida pô Paletino como é que eu faço pra fazer esse traço fininho no início grosso no meio e fininho no final é a pressão ó quando tu vai iniciar o traço tu põe pouca pressão quando tu vai fazer ele mais pro meio onde tu quer pressão tu aumenta e quando tu vai terminar tu vai tirando a pressão de novo só que é uma coisa muito rápida né tu vai exercitando isso aqui é muito parecido com quem trabalha com grafite mano quem faz trabalha com spray o spray quando tu aperta ele tu vai bem tu quer fazer um traço bem fininho tu aperta ele bem pertinho e quando tu vai fazer um traço mais fininho na saída tu faz assim ó faz rápido faz um traço fininho e é muito parecido com isso aqui ó vem aqui na hora que tu vai sair tu faz um tracinho rápido ó aí ele dá uma afinada pode ver que sempre que eu vou finalizar algum traço eu vou meio que rápido com ele e daí ele dá esse tracinho fino ó vai meio rápido e tira ele da mesa digitalizadora vai ficar um traço fino olha aí ó em pouco tempo a gente já fez isso aí ó então cara pega qualquer desenho principalmente desenho assim que é com bastante linha né esses desenhos aqui são muito bons pra tu treinar eu tenho alguns aqui que a gente faz em live e tal desenho esses dos Simpsons também é muito bom até pro cara modificar então cara pega desenhos exercita mano pega tua mesa digitalizadora configura daquela maneira e mano daí tu vai ver que tu não precisa fincalha a mão não mano aos poucos tu vai vai todo dia mano treina todo dia tu vai soltando tua mão tu vai deslizando ela durante a sobre a mesa assim mano vai dar tudo certo só não pode desistir mano se tu desistir tu nunca vai pegar a prática e a prática demanda um pouquinho de tempo mas vai dar certo beleza então é isso mano espero que vocês tenham gostado desse tutorial deixa teu like aí que é muito importante ajuda a nós demais no canal demais beleza rapaziada essa como eu falei eu utilizo mesas da Wacom né são mesas muito boas tem diversas outras marcas caso tu não se adapte né mas eu diria que é praticamente impossível se não se adaptar a uma mesa da Wacom né rapaziada mas é isso aí tamo junto é os guris é os guria é os guria é os guria salam aleikum meus bruxô é nóis até o próximo vídeo valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri